Já está bem, continuando o programa, hoje vamos falar de Porto Seguro Residência. Eu estou aqui com o Rodrigo Albuquerque, da Albuquerque Corretora de Seguros. E hoje o assunto é muito importante. Eu acho que todo seguro é importante, mas é a nossa casa, é o nosso lar. A gente precisa dessa segurança, do conforto de estar bem protegido, né Rodrigo? Exatamente, ainda mais quando você viaja nessa época, qualquer feriado. Se nós formos contar a quantidade de feriados que nós temos anualmente, é muito grande. Então a Porto Seguro oferece um seguro residencial para casa, o apartamento, para proteger o nosso bem imóvel. E um dos pontos altos da Porto Seguro e dos seus seguros é que você consegue agregar alguns benefícios, algumas coberturas, para você conseguir personalizar tudo isso. Então você tem as coberturas básicas, como você falou, e tem algumas extensões que você pode escolher as que você precisa realmente. Exatamente. Então, por exemplo, existe a subtração de bens, que logo em seguida é a mais procurada pelos clientes. Então o cliente sai de sua residência, vai viajar, com o conforto e segurança de chegar na sua residência, se porventura acontecer o furto, então ele vai ter seu eletrodoméstico recuperado, inclusive notebooks, equipamentos eletrônicos. Isso tudo se chama subtração de bens. Rodrigo, eu fiquei surpresa com a quantidade de serviços com que o segurado, Porto Seguro Residência, pode usufruir. Então, assim, desde uma manutenção, por exemplo, precisa de um encanador, um eletricista, até pendurar varal, faz muita coisa. Com certeza. Então o segurado, ele liga no 0800 da Porto Seguro, inclusive até pet shop, tem descontos em pet shop para cães, gatos. Então é muito grande a gama de serviços, além do contratado perante a Porto Seguro Residência. Bom, além dessa cobertura extensa, o que é bacana mesmo é ver o cuidado que vocês têm como uma consultoria, de orientar os segurados, o que eles devem fazer em um período de viagens, quando estão fora de casa, isso tudo é muito importante. Com certeza. Então o cliente, ele contrata o Porto Seguro Residência, ou no pós-venda, a gente até conversa com ele. Ele liga para nós, Rodrigo, vou viajar, o que eu posso fazer para ajudar? Então a gente acaba conversando com ele, se a sua casa tem algum jardim, então entrega a sua chave para um familiar. Esse familiar vá até a sua casa, então recolha toda a correspondência, retira as folhas se você tem um jardim. Então isso tudo ajuda a proteger o seu bem material. Rodrigo, o seu escritório é aqui, então, na sucursal Litoral Paulista, para os clientes que queiram vir, tirar as dúvidas, ter essa consultoria toda e também no site você consegue obter mais informações. E aí You don't, yeah Já está bem